Olá jovens, tudo bem? Nesse vídeo eu quero comentar sobre o Galaxy Tab S9 mais uma vez e colocar ele como comparativo em relação ao Galaxy Tab S6 Lite. Eu vou fazer de tudo para lançar esse vídeo antes da Black Friday, caso o S9 entre em promoção, ou o S6 ou algum tablet da linha da Samsung entre, que esse vídeo ajude a dar uma orientada do que a pessoa precisa ter em mente. Seguinte, eu usei o S6 Lite por volta de 3 anos, estou usando o S9 há pouco mais de um ano, um ano e um mês, se eu não estou enganado. Fui muito feliz com ambos os dispositivos e, resumidamente, o S9 é melhor em tudo. Talvez o custo-benefício não seja tão forte como o do S6 Lite, porém, quando a gente pensa em tela, longevidade, atualização, processador, a própria caneta, qualidade de construção, que vai ter um IP68, câmera, que eu utilizo, às vezes, a câmera do tablet para gravar um vídeo ou outro para o YouTube. O meu canal é mais um ritmo casual de gravação, é suficiente. Fluidez de sistema, que é excelente também. Então, tem muitos pontos que o Tab S9 é superior. Entretanto, se o seu perfil de uso for estudos e trabalho, e trabalho, eu digo, navegar na internet, tá? É um trabalho simples, de mídia social, etc. Não existe tanta justificativa de fazer o salto para o Tab S9. Eu acho que vale a pena, se você puder fazer isso do ponto de vista financeiro, sem comprometer sua renda mensal, sem fazer muito sacrifício. Porém, se não puder também, não vai perder tanta coisa. A experiência vai ser semelhante. É claro, é mais confortável trabalhar no tablet topo de linha. Eu acredito que você consegue fazer cerca de 90% dessas tarefas de trabalho tranquilamente no S6 Lite em relação ao Tab S9. O que eu imagino que o Tab S9 seja melhor para o trabalho é que você consiga ali ter uma maior fluidez na transição de aplicativos. Os aplicativos não reiniciam por conta dos 12 GB de memória RAM. Só que, no geral, não dá para endeusar muito esse dispositivo, não. De fato, o S6 Lite é bem redondo. Por que eu acho que vale a pena fazer o salto? Porque, hoje, o S6 Lite é bem utilizado. Você mantém poucos aplicativos nele, gerencia o armazenamento, adapta o seu uso ao hardware que ele dispõe e o desempenho que ele consegue entregar. E, dessa forma, você tem um tablet honesto. Só que, quando a gente faz uma comparação com o S9 FE, todas as melhorias do S6 Lite, eu acho que já suprem qualquer necessidade de fazer upgrade. Eu acho que, quando você pensa assim, do uso básico, o S6 Lite entrega uma qualidade, uma experiência de uso boa. Para o uso básico, o S9 FE vai entregar uma experiência de uso excelente. E, para o uso básico, o S9 normal, esse dispositivo aqui, entrega uma experiência de uso excelente. Quando a gente faz um salto para o uso mais intenso, o S6 Lite vai entregar uma experiência ruim. O S9 FE, uma experiência intermediária. E o S9, uma experiência excelente. Então, para quem que é o S9? Para quem vai usar o poder de processamento do S9? Para quem vai usar a memória RAM do S9? E é muito difícil você fazer isso sendo estudante. Porque os aplicativos que o estudante usa são Samsung Notes, aplicativos de anotação da Play Store, um reprodutor de vídeo, como o VLC. E, raramente, alguns estudantes vão utilizar um aplicativo 3D, que, mesmo na área de medicina, aqueles aplicativos que mostram o modelo de um cérebro, um modelo de um grupo muscular, com vários nervos e artérias e veias passando, esses aplicativos não são pesados. O S9 FE já executa eles com qualidade. Então, eu acredito que o uso realmente intenso seria para a criação. Então, se você quer fazer edições em resolução 4K, se você quer fazer edições de imagem também, aí sim, vale considerar um tablet que tenha uma tela AMOLED, vale considerar um tablet que tenha uma caneta mais precisa, que tenha uma caneta com Bluetooth, um tablet que, de fato, esteja com desempenho preparado para todos esses aplicativos, que aí é a parte mais pesada do uso no tablet, ao meu ver. Certo? Então, se você é estudante e não consegue pegar o S9, não precisa sofrer. Acho que vale a pena fazer o upgrade, sim, porque tem uma diferença grande de desempenho, de tudo, porém, o seu uso vai ser 90% semelhante. Hoje, eu abro o S9, o que eu passo mais tempo é aqui dentro do Samsung Notes. Os 10% que eu preciso por conta do canal no YouTube, aí sim, eu me beneficio do Galaxy Tab S9, que é uma coisa que nem todo mundo vai se beneficiar. Certo? Na descrição tem links de afiliado, comprando qualquer um desses dispositivos por ele. Isso ajuda o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí